Vamos conferir o último Tô na Bronca desta edição. Moradores do Santo Isabel e Vazagrande reclamam do Matagal que toma conta das calçadas do bairro. Vamos conferir. Não se tem uma calçada acessível para o pedestre. E para piorar a situação nós vemos aqui, ó, esses gelo baiano que foram colocados por conta dessa parte da pista que está desmoronando. Isso aqui tem mais de oito meses, essa interdição, essa pista aqui onde eu tô até arriscado aqui, tá desmoronando, passa um córrego, os carros vêm ali, ó, e está desinterditado. Ou seja, o pedestre aqui no sentido contrário que eu tô gravando, eu tô na contramão, mas o pedestre utiliza no sentido contrário. Olha só. Corre um grande risco, não se tem calçada, muito menos nesse trecho aqui tem pista.